Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, ENEM e Concursos Públicos. Continuando com as videoaulas de Matemática, hoje nós vamos resolver um assunto recorrente em todos os concursos de todas as bancas que é o máximo divisor comum. É um assunto que aparece em todos os concursos públicos. Então, vamos entender bem esse assunto para não errar. Não importa, então, que a banca seja o Instituto Consulplan, Bunesp, Sesban Rio, Consulpan, Fundação Getúlio Vargas, Sebrasp, Fundação FAT, Carlos Chagas e BAM. Todos esses conteúdos, todas essas bancas solicitam esse conteúdo do máximo divisor comum e também o mínimo múltiplo comum, que foi um assunto que nós abordamos em uma das videoaulas anteriores. Portanto, vamos para a resolução de duas questões sobre o máximo divisor comum. Veja, primeira. Em um colégio de São Paulo, há 120 alunos na primeira série do ensino médio. Na segunda série, temos 144 e na terceira, 60. Na semana cultural, todos esses alunos serão organizados em equipes, com o mesmo número de elementos, sem que se misturem alunos de séries diferentes. O número máximo de alunos que pode haver em cada equipe é igual a... Então, um problema típico de MDC, logicamente, porque nós estamos tratando deste assunto nesta videoaula. Então, a pergunta é o seguinte. Quando que eu utilizo o MDC? O que é o MDC? É o máximo divisor comum. O que é o máximo divisor comum? É o maior número que divide simultaneamente alguns números dados. Por exemplo, aqui no caso, eu tenho que achar o maior divisor de 120, 144 e 60. Logicamente, alguns exercícios são bem fáceis de resolver, mas é bom entender, porque algumas questões são questões são questões que precisam um pouquinho mais de atenção. Então, vamos lá. Quando que eu utilizo o MDC? A pergunta é quando. Utilizamos o maior divisor comum quando aparece termos como máximo divisor, dividir, ou quando a pergunta do problema solicita algo no intuito de quantidades do início. Aqui, por exemplo, eu pergunto. O número máximo de alunos que pode haver em cada equipe? Ou seja, dessas três séries, qual o maior número de alunos que pode ter em cada equipe? Então, é exatamente o problema que nós estamos abordando. Para calcular o MDC, nós vamos utilizar o método das divisões sucessivas. É muito parecido com o cálculo do mínimo múltiplo comum. Portanto, muita atenção. Nós temos outras metodologias, mas eu acho mais fácil esse método. Então, colocamos os três números aqui, não necessariamente em ordem. Pode ser em ordem crescente, decrescente ou misturada, sem problema nenhum. Passamos um traço e dividimos pelos números primos. São aqueles que já nós citamos. Números primos são aqueles que têm dois divisores. Ele próprio e um. Por exemplo, dois. Quais são os divisores do dois? Um e o dois. Portanto, é primo. Três. Quais são os divisores do três? Um e três. Portanto, três é primo. Seis. É primo? Não. Porque tem divisor um, dois, três e seis. Tem mais de dois divisores. Os primos usuais são estes. Dois, três, cinco, sete, onze. No máximo, treze e quatorze. Treze e quinze. Então, vamos lá. Dois. É um divisor comum. Divide os três simultaneamente? Sim. Coloca em vermelho. Quando o número primo é divisor comum, coloca em vermelho. Quando não é, coloca preto. Então, dá 60, setenta e dois, setenta e dois, trinta. Ainda dá para dividir por dois? Sim. Vermelho. Trinta, trinta e seis, quinze. Dá para dividir por dois ainda? Dá. Só que não é divisor comum. Então, coloque em preto. Dá quinze, dezoito e quinze. Ainda dá para dividir por dois? Sim. Mas não é comum. Porque só divisível, somente o dezoito é divisível por dois. Então, colocou dois. Repete o quinze. Repete o quinze. E aqui dá nove. O próximo divisor primo é o três. É divisor comum? Sim, né? Divide. É divisível. É divisível. É divisível. Três. Vermelho. Então, dá cinco, três e cinco. O próximo divisor é o três. Não é comum. Preto. Repete o cinco. Dá um. E repete o cinco. O próximo divisor é o cinco. Pronto. O maior divisor comum desses três números é exatamente o produto desses fatores vermelhos. Dois vezes dois vezes três. Que dá exatamente doze. Este doze representa exatamente o número máximo de alunos que pode haver em cada equipe. Ou seja, é o maior número que divide simultaneamente os três. Portanto, doze alunos. Que é exatamente a resposta alternativa letra C. Vamos fazer a verificação. O que acontece se cada equipe tiver doze alunos? Só para conferir. Logicamente, isso aqui é desnecessário. Na primeira série, eu vou ter quantas equipes? Dez. 120 dividido por doze dá dez equipes. Segunda série tem 144 alunos. Dividido por doze dá doze equipes. Da terceira série tem 60 alunos. Dividido por doze dá cinco equipes. Portanto, este é o número máximo de alunos. Resposta alternativa letra C. Fácil. Agora vamos para a resolução da questão dois. Antes, eu gostaria de dar um aviso aos meus amigos youtubers. Se vocês encontrarem algum erro, favor notificar através dos comentários. Outro detalhe, algumas videoaulas ficam um pouquinho difíceis de entender. Portanto, faça os seus comentários e envie para que eu possa melhorar as minhas videoaulas. Eu tenho recebido comentários, algumas vezes, um pouquinho mal educado. Então, eu gostaria que mandem um comentário que eu vou procurar melhorar as minhas videoaulas. Eu tento melhorar sempre. Eu estou conseguindo aprender muito com vocês, com os feedbacks que vocês estão enviando para mim. Eu sou novo no ramo de produzir videoaulas. Está certo? Então, vamos para a próxima. O ferreiro vai confeccionar pedaços de barras de ferro de mesma medida. Ele dispõe de 35 barras de 270 cm. 18 barras de 540 cm. E 6 barras de 810 cm. Todas de igual largura. Ele pretende cortar as barras em pedaços de mesmo comprimento. Sem deixar sobras. De modo que esses pedaços fitem o maior possível. Então, tem uma condição. Ele quer dividir essas barras aqui, 35, que tem 270 cm. Em pedaços que tenham o mesmo tamanho das outras barras. Mas não pode ter mais que 1 metro, 6 cm. Ele pergunta. Quantos pedaços de barra de ferro o ferreiro pode produzir? Então, observe. É o problema de máximo divisor comum. Tem que saber o tamanho máximo de cada barra. Eu tenho três tipos de barras. Ele quer cortar, mas que tenham o mesmo tamanho. O mesmo divisor. Então, vamos lá. Cálculo do comprimento das barras utilizando o MDC. Maior divisor comum. Então, vamos lá. Utilizamos o método das divisões sucessivas. Então, veja lá. Dividimos pelos números primos. Lembrando, os números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim sucessivamente. Colocamos os números em ordem crescente, decrescente ou misturada. Traço do lado direito. Quando o divisor for comum, vermelho, 2 é comum. Divide e coloca aqui. 135, 270 e 405. Dá para dividir por 2? Sim. Mas não é comum. Azul, preto. Repete, repete. Ou melhor, divide, repete. Então, dá 135, 135, 405. Não tem mais como dividir por 2. O próximo número primo é o 3. Ele é divisor comum? Sim. Vermelho. Divide, dá 135, dá 45, 155. Aliás, 45, 45, 135. O próximo número primo, divisor, continua sendo 3. Vermelho comum. Dá 15, 15, 45. Ainda dá para dividir por 3? Sim, né? Vermelho. 5, 5, 15. Dá para dividir por 3? Sim. Mas não é divisor comum. Preto. Repete o 5, repete o 5, divide aqui, dá 5. Agora, o 5 é divisor comum. Vermelho. Pronto. Agora, nós calculamos o maior divisor comum. É o produto desses fatores primos em vermelho. 2 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 5. Multiplicando, dá 270 centímetros. Portanto, as barras deverão ser cortadas, cada uma com 270 centímetros. Só que 270 centímetros não satisfaz a condição. Tem que ser pedaços menores que 100 centímetros. 1 metro, 100 centímetros. Então, cada barra tem que ter um comprimento menor que 1 metro, 100 centímetros. Portanto, se eu cortar em pedaços de 270 centímetros, vai dar mais que 1 metro. Então, está excluído. 270 dividido por 270, dá uma barra de 270 centímetros. 540 dividido por 270, dá duas barras de 270 centímetros. Portanto, está excluído. Então, o que eu devo fazer? Eu tenho que pegar, agora presta atenção, os múltiplos desses números aqui, que seja menor que 270. Quer dizer, fazendo as contas, eu tenho o maior é 270. O menor, se eu tirar um 2 aqui, quanto que vai dar? Dá 135, não é? 135 centímetros ainda é maior que 1 metro. Então, o 135 está excluído. O próximo, eu tenho que tirar, multiplicar isso aqui, eu vou colocar aqui direto. É o 90. 90, observe. 90 é divisor de 270, é divisor de 540 e é divisor de 810. Portanto, o tamanho máximo de cada barra vai ser 90 centímetros, e não 270. Então, cada barra tem que medir 90 centímetros. Agora vejam. Logo concluímos que cada pedaço deve ter 90 centímetros. Não 270 e não 135, que são divisores também desse extremo. Então, vejam. A barra de 270 centímetros vai ser dividida por 90. Dá quantos pedaços? 3. Só que eu tenho 35 barras. Então, isso aqui vai dar 35 vezes 3, 105 pedaços desse primeiro. Barra de 540, eu vou dividir por 90. Dá 6 pedaços de 90. Eu tenho 18 barras do tamanho de 540. Portanto, 18 vezes 6, 108 pedaços dessa barra de 540 centímetros. Barra de 810 centímetros, eu vou dividir por 90. Dá 9 pedaços. Cada um de 90 centímetros. Como nós temos aqui 6 barras de 810, vai dar 9 vezes 6, 54 pedaços. Ou seja, essa barra de 270 centímetros, dá 105 pedaços. A barra de 540 centímetros, dá 108. E a barra de 810, dá 54. Portanto, a soma que ele está perguntando aqui, é exatamente 267 pedaços. Alternativa, letra C. Observaram? É uma questão de MDC, mas um pouquinho mais elaborada. Então, presta atenção nessas duas questões de máximo de uso comum. Se tiver dúvidas, por favor, faça uns comentários e envia para que eu possa solucionar as suas dúvidas. Gostou desta videoaula? Faça sua inscrição. Ative o sininho para receberem as notificações das demais videoaulas para concursos públicos. E se você gostou, dá o famoso like. E vocês que estão estudando para concursos públicos, que acontecerão neste ano de 2023, acessem a playlist Matemática Básica para Concursos Públicos. Lá vocês encontrarão várias videoaulas de várias bancas organizadoras. Este assunto, máximo divisor comum, é um assunto recorrente em todos os concursos públicos, cujos conceudos de matemática são equivalentes ao ensino médio. Espero que vocês tenham gostado e até as próximas.